...que eu acho interessante. Só que, algumas dessas pessoas, e por incrível que pareça, elas não se conhecem, elas relatam pra gente que há uma diferença fundamental quando você está ministrando o Jorei em silêncio, em postura, a luz que emite é uma. E quando você inicia uma conversa, a luz cessa. A luz para. Aí a gente fica assim pensando, meu Deus, então não tem problema não. Eu falo um pouquinho com ela, eu converso com ela um pouquinho, aí paro de falar, aí a luz vem e volta. Como se fosse um pisca, né? Pisca, pisca. Vai e volta. Eu falo um pouquinho. Viu aquele vestido daquela moça? Nossa, não tem nada, né? Eu não sei. Ela tem muita ideia daquela roupa. E aquele sapato aqui, coisa estranha. Mas vamos parar de falar, porque o Jorei e o pisca, aí a gente vai e pisca, aí a gente para. Não é assim que funciona. Quando você inicia a desconcentração do processo, o processo para. E o pior de tudo, é que tem um probleminha. Qual é o probleminha? Se fosse só parar a luz, não tinha nada não, que a pessoa vai receber Jorei. você acumula mágoa do antepassado daquela pessoa que botou ela na tua frente com uma grande esperança de você mudar a vida dela. Um Jorei pode mudar a vida de uma pessoa, o destino de uma pessoa. Aí você aproveitou aquela pessoa de primeira vez. Aí você está ministrando. Aí chegou a Dona Zefinha, que você quer falar com ela. Me liga depois. Você vai falar com o senhor. Me espera um pouco. Vai embora não. Eu trouxe o ponto da cantina. Trouxe a luz do seu ponto. Entendeu? Então, ali há um processo interrompido espiritualmente. E aí, com isso, a Dona Elza, que o antepassado levou para ali, gerou luz, gerou um esforço. Viu? Vai lá, Elza. Vai lá. Por favor, Elza. Precisamos de você lá. Aí você... Falando, falando, falando e falando. Isso que eu queria que vocês lembrassem, no dia de hoje, a importância que é ter esse recado. E um outro detalhe importante é que nós somos movidos muito por uma coisa chamada sonem. Então, quando você está ministrando o joreio em uma pessoa, é importante não confundar o sonem com a prática do sonem. Sonem é um pensamento forte, né? Que mistura sua razão, seu sentimento, um desejo. Então, quando você ministrar joreio também, tenha um sonem, claro, que ela possa ser feliz, que ela possa ser uma pessoa harmonizada, que ela possa ganhar luz. Isso é ótimo. Mas, principalmente, no sonem, dessa pessoa se tornar anti-obra divina e, de preferência, que ela se torne um sacerdote. Imediatamente, breve. Aí você fala assim, poxa, mas para ser um sacerdote, não tem uma idade? É até 55 anos. Você pode fazer um curso para se tornar um ministro. Mas essa senhora, que eu sou ministrando joreio, ela tem 82 anos. Como é que eu vou fazer sonem? Não. Eu posso fazer sonem para ela para que a luz dela chegue a um jovem, a uma pessoa, mas nessa padrão de idade, e que essa pessoa se torne um sacerdote. Meshussama tinha um discípulo, foi considerado o maior discípulo dele, chama-se, se tornou depois o reverendo Shibu. Esse senhor foi conduzido à igreja por uma senhora que teve um problema resolvido, um problema físico, uma dor de cabeça que ela tinha muito forte. Um jorei de Meshussama mudou a vida dela. Só que ela nunca mais voltou à igreja. Só que ela saiu dali e avisou a uma senhora que tinha um filho, que é o reverendo Shibu, que havia um tratamento e o Shibu tinha problema de dor de cabeça também. E ele tinha pessoas na família que tinham problemas. Aí ele levou e através desse conhecimento esse senhor se tornou o reverendo Shibu. Um homem que otorgava 500, 600 pessoas por mês. um homem que entregou de verdade a vida Meshussama. Quem recebeu a luz? Aquela senhora que encaminhou. Ele também recebeu a luz, a família recebeu a luz. Então, repara, o problema não é a idade. O problema não é quem está na minha frente. Pode ser uma pessoa toda problemática com que o cara não consegue andar direito, mas se eu coloco um sonho para ela de realmente dela se tornar uma pessoa que salve milhares de pessoas, aquilo ali soma para mim. Porque tem um pequeno detalhe, isso que eu queria para encerrar, tudo que sai da gente volta dez vezes mais. Se sai raiva, se sai chateação, se sai mágoa, volta dez vezes aquilo para mim. Mas se sai uma coisa boa, que eu quero realmente que essa pessoa se torne muito feliz, que ela salve milhares de pessoas, aquela energia volta para mim. Aquela força espiritual dela volta para mim. Além de ficar com ela, claro. Mas quando eu tenho uma linha de raciocínio de falar mal da Dona Elsa, aqueles problemas da Dona Elsa que eu estou falando, eles vêm para mim. E o pior de tudo, lindam a Dona Elsa, então tudo que eu falo, tudo que sai do meu pensamento, tudo que sai do meu sentimento, volta para mim. Inclusive, eu posso cumprir a missão de ser lixeiro espiritual, que é quando você fala das pessoas, uma coisa é chegar para a Dona Elsa e falar, Dona Elsa, tem uma coisa que a senhora está fazendo que não é interessante, que não é legal, não é melhor corrigir? Isso é isso. Outra coisa, Dona Elsa, sair daqui, eu falo, gente, vocês viram a Dona Elsa? Daquele jeito dela, pronto, eu estou roubando aquele lixo espiritual dela para mim. Consegue compreender? Então, tudo que sai da gente volta para a gente em uma escala muito intensa. Então, quando vocês estiverem hoje ministrando os orelhos familiares, nos amigos, de forma humilde, se uma pessoa melhorar, até a minha instituição me diz assim, que no início você ministra de orelho, aí a pessoa melhora, como você me sentiu tão bem? Aí a pessoa fala, aí você pensa assim, não, é a luz de Deus. Aí a terceira pessoa que se sente bem, não, é a luz de Deus. Aí a quinta pessoa que se sente bem, é realmente, eu acho que eu tenho poder, né? Eu tenho a força, sou o invencível, lembra? Tinha uma música, eu tenho a força, eu já vi vários, né? Zé, por exemplo, de vez em quando ele entra aqui no altar, na igreja assim, eu tenho a força, isso é o invencível, na realidade, a luz diminui quando vem esse comportamento, né? Por isso que de vez em quando Deus dá um presente para a gente, o Ricardo e Caio, pá, ele pula, ele vai para o vaso sanitário, ministro, mas eu estava no banheiro escolando a mente, ele pulou, ele pula, ele tem essa, ele está vivo, aí ele diz, ele está vivo, ele some, ele desaparece, ou é roubado, mas isso, é um sinal, de amor de Deus, é um recado do tipo, como eu te amo muito, como eu te desejo muita coisa boa, eu sei que o seu pensamento, está em desacordo, com o que é, a verdade. a verdade.